Salve povo da poesia, tudo bem com vocês? Pois então, chegando aqui para um videozinho de agradecimento dos recebidos, acabei de chegar em casa e estava com todo o set ainda de filmagem, da gravação dos vídeos aqui montado e os envelopes estavam aqui na porta, o pessoal do Correia deixou tudo pra gente aí, isso então é agora né, vamos aproveitar esse tempo já que está tudo montado e vamos fazer nossos agradecimentos e mostrar para vocês o que a gente está recebendo aqui, um pacote aqui que vem de Minas Gerais e eu juro que eu estou tentando aqui, moto passou? e eu juro que eu estou tentando aqui adivinhar o nome, mas não estou conseguindo não, mas é lá de Minas Gerais, deixa eu ver aqui se consigo abrir aqui, vamos rasgar o pacote mesmo, agora eu entendi o nome Júnior Liberato, me desculpa meu querido, mas eu não consegui entender a letra aqui, ou meu óculos que já está falhando de novo, Júnior Liberato, meu botão de azaleia, 2ª edição, um livro de poesias e vem com dedicatória, querido Marcos Antônio envia-lhe meu livro para que possas degustar de minhas singelas poesias, legal Júnior, Júnior Liberato, deixa eu ver aqui se tem, acho que é uma produção independente, deixa eu ver se tem editora no botão de azaleia, publicado em Piranga, Minas Gerais, 2ª edição, é uma edição independente, uma edição independente do Júnior, então está aqui a capa Júnior, vai ser muito bem utilizado, obrigado aí pelo carinho, pela atenção, pelo envio do livro, e a gente logo, logo, se Deus quiser vamos estar divulgando e compartilhando seus poemas com a galera. E o outro recebido aqui, vem do Alegrete, Rio Grande do Sul, e esse aqui eu estava esperando, eu achava que ia chegar um pouquinho antes, mas não tem problema não, porque eu queria fazer a leitura dos poemas desse livro aqui, nessa semana que iniciou hoje, só que chegou um dia atrasado, se chega no final de semana, ia estar tudo certo, que é o livro do Alex Teixeira, que foi lançado no dia 30 de outubro, na feira do livro lá de Porto Alegre, e ele me mandou dois exemplares, ô Alex, querido, comigo, Iagoria, Alex Teixeira, editora Metamorfose, E ele mandou a dedicação para o amigo Marcos, grande amante e divulgador da poesia com carinho, Alex e Vivi, a Guria, a Vivi. E agora o meu compromisso é ler esse livro aqui, esse outro aqui que está sem a dedicatória, como vocês sabem, ou vai ser doado para a biblioteca, ou vai ser dado para alguma pessoa, não sei, mas geralmente eu dou para a biblioteca, porque daí é o município que tem acesso, né, então, esse aqui vai para a doação para a biblioteca. E vamos falar um pouquinho do Comigo Iagoria, livro de poesia de estreia do Alex Teixeira, que vai estar com a gente aqui no canal, sexta-feira agora, dia 5 de novembro, às 20 horas e 5 minutos, tá, então, logo após a Voz do Brasil, a gente vai estar se encontrando aqui para bater um papo com o Alex, eu vou entrar em contato com ele na semana, para a gente testar o link da live, e na sexta-feira, então, a gente vai estar se encontrando, e claro, vai ter leitura de alguns poemas aqui, e vamos conhecer um pouquinho dessa trajetória do Alex Teixeira, que lançou, então, há pouco tempo, dia 30 de outubro aí, passado, está um lançamento fresquinho, Comigo Iagoria, livro de poesia Alex Teixeira, tá, e muito bom, muito bom receber, Obrigado, Alex, pelo envio, e a gente vai esperar você que está aí do outro lado, assistindo a nossa live, sexta-feira, eu com o Alex Teixeira, falando sobre esse livro e sobre outras coisas, às 20 horas e 5 minutos, tá, o link da live, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para você ir lá, ativar o lembrete, já deixar tudo prontinho, para sexta-feira você ser alertado aí no seu notebook, ou no seu smartphone, para poder acompanhar a live, tá bom? Obrigado ao Júnior, que enviou o seu livro, e também ao Alex, a gente logo, logo, vai estar podendo ler a poesia de mais esses dois poetas. Um beijo grande para vocês, e até o nosso próximo encontro.